Aqui meu filho eu sou ótimo Fala galera, beleza? Sou Felipe Nogueira, administrador desse canal Mais um vídeo aí do Memória Nacional Gente, de todos o que eu mais me lembro do coxinha Que vocês vão ver agora no Memória Nacional É o Seu Mazarito O grande personagem que ele viveu na escolinha do professor Raimundo Gente, hoje tá muito emocionante mesmo As grandes piadas, os grandes personagens que ele viveu Foi uma carreira marcante mesmo Gente, deixa o like aí no canal Não se esqueça de se inscrever que isso vai me ajudar muito E obrigado pela audiência de sempre aí Beijão pra vocês e Memória Nacional com coxinha Que delícia, né? Seguro o coração A brincadeira agora dá licença pra Memória Nacional Ele é membro de um seleto grupo de artistas Que fazem parte da comissão de frente do humor brasileiro Hoje, o Memória Nacional é sobre costinha Costinha foi um humorista que nasceu pronto Através de seu jeito carismático e expressões divertidas A graça das piadas era multiplicada Deixa ela passar lá em casa pra gente combinar, tá bem? Tá certo, pra jantar com seu gatinho Ou pela minha gatinha Qualquer sacrifício Tchau Tchau Miau Miau Personagem inesquecível Foi o aluno da escolinha do professor Raimundo O seu Mazarito O nome que misturava os de seus ídolos da comédia cinematográfica Mazaropi e Oscarito Mazaropi e Oscarito Seu Mazarito A moça entrou no dentista Disse assim Eu não sei Eu não sei Eu tô com uma dor de dente tão grande Eu gostaria de saber Não sei Se a dor maior é a do dente Ou a do parto O dentista diz Nossa, ela resolve que eu quero saber qual é a posição da cadeira Costinha deu as caras nos estados anísios de Chico City Programa de 1991 Colocando vários bordões na boca do povo E... As brincando Figurinha obrigatória nos programas humorísticos das décadas de 80 e 90 Frequentou o palco dos Trapalhões E escrachou junto com os grandes companheiros da comédia Nós somos as defensoras da lei Não é só Da lei Ele também